Confesso que não planejei Não era a minha intenção Quando bebo, fico assim Perdi minha descrição Juro que nunca fiz Só quero te experimentar Curiosa sobre você Atraiu minha atenção Uma garota eu fui beijar Gosto do brilho de cereja Só fui beijar Pra experimentar Espero que meu namorado não ligue Parece errado, parece certo Não significa que me apaixonei Uma garota eu fui beijar E eu gostei Não o seu nome eu não sei E isso não me importa Você é experimental Apenas natureza humana Não é o que boas garotas fazem Não é como elas deveriam ser Minha cabeça tão confusa Difícil de obedecer Uma garota eu fui beijar Gosto do brilho de cereja Só fui beijar Só fui beijar Pra experimentar Espero que meu namorado não ligue Não parece errado, parece certo Não significa que me apaixonei Uma garota eu fui beijar Uma garota eu fui beijar E eu gostei